Queridos, amados irmãos e irmãs, venham cumprimentar cada um de vocês a paz do Senhor Jesus, que nesse momento eu quero pedir para que vocês sejam meus seguidores, inscrevendo no meu canal Cleonice Rodrigues, deixando o like, deixando o comentário, ativando os sininhos para receber as notificações. E se ainda não é escrita, inscreva-se e peço, encaracidamente, para ajudar, pedir a família, pedir os parentes, para escrever no canal de Cleonice Rodrigues. Amém, irmãos? Agora, nesse momento, eu quero deixar uma palavra que se encontra no Salmo 147. E antes de ler esse Salmo, eu quero que nós podemos orar, né? Porque o Salmo já é uma oração, o Salmo já vem palavras de conforto no nosso coração, na nossa vida. Então, vamos orar nesse momento. Querido Deus, amado, Deus de poder, Deus da glória, nesse momento, papai querido, papai amado, eu quero te pedir, pai, que o Senhor entre, pai, na vida de cada um, dando, meu Senhor e meu Deus, a paz, alegria, saúde e proteção. Que o Senhor venha nos proteger, pai, em todos os momentos. Venha tirando, pai, aquilo, pai, que o Senhor conhece e sabe o teu desejo, colocando a nossa vida diante do teu altar, colocando a nossa casa, a nossa família diante da tua presença, abençoando o meu Senhor e meu Deus, cada um dos meus seguidores, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, abençoando o pai, livrando e guardando e protegendo, repreendendo, pai, tudo aquilo que não provém de ti. Eu te peço em teu nome, Senhor, que o Senhor trabalha para o nosso coração, guarda e nos livre, nos protege e nos abençoa. Em teu nome eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, amados irmãos, aqui encontram no Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável, decoroso e louvor. É louvou. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os despeços de Israel. Saras as quebratadas de corações e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamados a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder é o seu entendimento infinito. Ó Deus, eleva-os os humildes e abate os ímpios até a terra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cantai o louvor em ação. De graças cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre os montes. Que dá aos animais os seus sustentos e aos filhos dos covos quanto clama. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na egilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que espera na sua misericórdia. Louva ao Jerusalém, ao Senhor, louva o céu, ao teu Deus. Porque ele fortaleceu os ferrulhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica os teus termos e dá flor da farinha da farda. Quem envia o seu mandamento, aterá a sua palavra. Corre velozamente, quem dá a neve como lã, espagage a geada como cinza. Glória a Deus, aleluia a Jesus. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra, os faz derreter, faz soprar o vento e ocorre águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízes a Israel. Não faz assim a nenhuma outra nação. E quando os aos seus juízes não os conhecem, louvai ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esse salmo é um salmo de louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua benificência. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, meus queridos amados, eu venho falar para cada um dos meus seguidores, para os meus irmãos. Quando você está louvando, quando você está cantando os louvores ao nosso Deus, isso é agradável para o nosso Deus. Cada louvor que vocês louvam, que vocês glorificam, estifica a Jesus. Jesus fica feliz. Jesus fica contente. Então, somente louva de coração. Não louva para as pessoas. Não faz para os homens. Faz somente para Jesus. Porque tudo que você faz de coração, de humildade, é agrado a Deus. E Deus está falando aqui. Louvai ao Senhor, porque é bom. Cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável, decorosos e é o louvor. Glória a Deus. O Senhor é de ficar. Jerusalém congrega os dispersos de Israel. Então, quando você está fazendo as coisas de coração, humilde, de coração, com humildade, tudo é agrado de Deus. Porque Deus agrada das pessoas, que é fiel, que é sincero, que tem sinceridade no coração. Então, vamos somente fazer para Jesus. Vamos fazer de coração. Vamos quebrar toda a marção de Satanás e jogar por terra. Porque, às vezes, vem pensamentos negativos que Satanás nos coloca. Ah, não vou louvar porque eu não sei. Ah, não vou glorificar porque muitos vão me ouvir. Fulano está do meu lado, eu não vou dar glória a Deus, não vou dar aleluia. Não pensa isso. Faça somente para Deus. Abre o coração para Deus. Glorifica o nome do Senhor. Lova do jeito que você sabe, do jeito que você é para Jesus. Isso é agradável de Deus. Deus quer cada momento, cada louvor. Porque o Salmo 147 já é um Salmo de louvor, de oração, que agrada ao Jesus. Então, quando você está louvando, quando você está glorificando, com o coração quebrantado para Deus, Deus recebe cada louvor, cada glória, cada aleluia. Só tem mente, simplesmente tem só de crescer na presença de Deus, porque é agradável de Deus. Então, nesse momento, amados, não vamos sentir envergonhoso, porque não sabe louvar, não sabe cantar. Eu não sei louvar, eu não sei cantar, mas eu vou fazer o que o Espírito Santo de Deus colocar na minha boca. Eu vou louvar, eu vou agradecer, eu vou glorificar o santo nome dele. Porque nós fazemos isso, irmão, somente para glorificar o santo nome do Senhor. Porque ele merece toda a honra e toda a glória. Ele é poderoso. Ele pode na sua vida, ele pode na minha vida. Somente glorifica, somente busca a presença do Senhor. Porque quando você está na presença do Senhor, você somente entrega nas mãos dele o que precisa ser entregue, a vida, a família. Mostra tudo o que você precisa, colocando nas mãos do Senhor. Mostrando a Jesus que você precisa de ser uma pessoa humilde, uma pessoa cheia da presença dele. Então, busca somente Jesus, louva ao Senhor. Louvaia ao Senhor desde o céu, louvaia nas alturas. Louva com todo gosto, com todo prazer, com todo coração. Porque quando você está fazendo isso, Jesus está glorificando a tua vida. E muito feliz, Jesus fica muito contente e satisfeito quando você está com o coração limpo e puro. E nós temos que estar constantemente com o coração cheio da presença de Deus. Constantemente agradando o nosso Deus, porque ele merece todo o agrado que você fazer pra ele. Então, louva a todos os seus anjos, louva a todos os seus anjos, louva a todos os seus exércitos, louva o sol, a lua, louva todas as estrelas, louva ao Senhor, louva o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louva o nome do Senhor, pois ele mandou que você louva, porque toda honra e toda glória é pra ele. O Senhor eleva as humildades, abateu os ímpios até a terra. Então, canta ao Senhor, em nação de graça, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Tem harpa, abre a harpa, louva, canta, glorifica somente pra ele, irmãos. Amém?